muito firme em cada elemento que ela apresentou. Então, tá de parabéns aí a Dardia. E a próxima de se apresentar é de Israel, a Dária. Vamos com a Dária, então, se apresentando. A Dária. Tchau, tchau Let's get loud, let's get loud Turn the music up to hear that sound Let's get loud, let's get loud Ain't nobody gotta tell you what she gotta do É a última apresentação nessa final Massas Dária Atamanov A última a se apresentar Antes nós tivemos a Darja Farfolomev Encerrando então as apresentações Neste aparelho A análise aí da Nath Gaudio pra gente Vai lá Nath É uma pena A gente vê ali que a ginasta sai bastante chateada da quadra Porque teve muitos errinhos Errinhos aí que vão custar bastante Pontos aí na nota final dela A gente vê que foi realmente uma falta de atenção ali No início da série ela já começou errando né Deixando uma massa ali cair no chão E eu acredito que esse errinho do início Já fez a ginasta se desestabilizar ali um pouquinho Se desconcentrar pro resto da série E aí foi onde a gente viu aí uma sequência de erros né Mais da metade pro final da série Vários errinhos Mais de três perdas ela teve se eu não me engano E aí vai custar bastante pontos na nota Bastante despontuação na execução ela vai ter né A gente sempre fala que a perda do aparelho é o erro mais grave Que a ginasta pode ter E como ela teve vários Realmente vai trazer ela uma nota não tão satisfatória né Vai ser bem difícil dela disputar por medalha Então acredito que o pódio vai ficar mesmo como tá Agora né Enquanto a gente não vê essa última nota Quem tá liderando aí Primeiro lugar é a Darja né Ginasta da Alemanha Segundo lugar Sofia Raffaele da Itália E terceiro lugar a Stiliana Nicolova Mesmo ali com o errinho Que ela saiu bem triste né Chorou ali depois da série Mas mesmo assim garantiu aí um terceiro lugar Acredito que não vai mudar muito aí Esse pódio não viu É isso mesmo 28 aí